M.H.Z novamente é C.D. no Beach é Espião renomado Me tornei um ninja muito subestimado E esse Edu Tensei faz parte do meu legado Traz de volta a vida os mortos do passado E hoje eu tô trazendo só o Shinobi pra A Katsuki todinha e uso de arrendários Os Kage da tua vila tudo modificado Tipo overpower, poder ilimitado Nessa guerra o pai tá enjoado Eu sempre fui um sentido comum Foi um prodígio que não dá vontade Cabo raro era só mais iluminado De ferramenta nessa batalha Subordinado, dor de mar A inteligência do medicinal Que aprendeu o judício bolado E agora é um ninja bem mais que real Espião Consigo o que eu desejo em qualquer missão Se apontarem meus erros eles falharão Eu nunca tive medo Eu garrago o jeito soberbo De fazer tudo o que for por uma informação Laboratório pra festa Sinto que a guerra é só mais despedida Se o seu universo contrato Com o amor eu te mato ganhando Viu a camanda mesmo Contra a Katsuki e o Gama Pôr Já farei o necessário Só pra gente vencer a Lúdia Eu fã de guerra Nananana Eu mudei com ela Nananana Nonono que me ensinou Meu nome é Onde Cabo Mas antes eu sonho Sou rei tudo e isso acabou Pôr vem para irmão Aceita minha condição Recusa a proposta que não é devolta Só vou invocar mais um belo cajão É só negociação Vejo medo na sua cara Acha que rap Ele é gozão Mas tá tremendo ou pro matar Preciso saber muito mais sobre mim Por ultimar o humor Tem uma desolva o modo setting Preciso de as não Sou um dos quebrados Cês de onde eu vim Baby não vai ser um Mas é o nome que vai ser É melhor o fim Esses ninjas brutos Fazendo seu lendário Proibir de rar O senhor fica puto E vai de abelado Lado Caso caga executado Sou um caga assassinado Sou um dos quebrado Me tornei um ninja Muito subestimado Isso é do Tensei Faz parte do meu legado Já de volta a vida Os mortos do passado Hoje eu tô trazendo Só o shinobi bravo A casa que todinho Usa o dia lendário Os cagos da sua vida Tudo modificado Tipo overpower Poder ilimitado E essa guerra o pai Tá enjoado